Música A Assembleia Legislativa cedia o segundo encontro estadual de controle interno. O evento, com a participação de diversos órgãos, contou com palestras para o aprimoramento da administração pública do Amazonas. O objetivo é debater sobre o funcionamento do sistema de controle interno do poder público do Estado. São abordados temas como proteção de dados, governança e integridade estadual e controle social. O evento é realizado pela Controladoria Geral do Estado em parceria com os demais órgãos do Legislativo e Judiciário. A gente tem melhorado bastante. Hoje o governo do Estado do Amazonas está ranqueado pelo ranking da Tricom como selo diamante na transparência. Nós estamos buscando melhorar o nível de transparência do Estado, tanto para a busca de projetos interessantes no plano nacional e também internacional. E isso tem levado a gente a propiciar o maior acesso de informação por parte dos recursos públicos dispendidos, dos projetos e serviços públicos encabeçados pelo governo do Estado do Amazonas. Participaram do encontro servidores de órgãos como os Tribunais de Justiça e de Contas, Ministério Público e Controladoria Geral do Estado. O auditor da Assembleia Legislativa, Antônio Prado, destaca a importância da capacitação para os servidores. Auditoria e controle interno estão interligados e um bom gestor, para melhor gerir os recursos, tem que ter controle interno ao seu lado. E é sempre muito bom quando você tem pessoas aqui na Assembleia, por exemplo, nós temos aí um quadro de auditores concursados, pessoas assim com conhecimento técnico excelente e pode contribuir muito aqui para a gestão da casa, deputado Roberto Cidade ou o presidente que estiver no mandato. As controladorias e auditorias dos órgãos têm o objetivo de promover o aprimoramento contínuo, a transparência da administração pública e prevenir o combate à corrupção, sempre monitorando a qualidade dos gastos públicos e o equilíbrio fiscal.